Música O rebote, cruzamento, bola para o gol! Gol! Cruzamento na medida do Luiz Henrique e Robinho! Luiz deu na cabeça do Robinho! Faz a inversão, joga lá na esquerda, vai pintar cruzamento na área, tá valendo o João Paulo! Luiz Henrique na cobrança do escanteio, Osmã! Na trave, no rebote e a bola não entra! Cobrança do Luiz Henrique, bola viaja, olha o Osmã subiu sozinho, e o tapa que deu na bola o Luiz Daniel! Música Davi Luiz, levanta a cabeça, joga na grande área, bola longa, Bruno ajeitou, Arrascaeta ante os tênis! Henrique, bota pra fora! Música Check it out! Luiz Henrique, o passe na cabeça do Léo Matos, batida certeira do Luiz Henrique! Música Música Olha o Vasco chegando, com perigo, vem o cruzamento, Luiz Henrique, Bruno Nazário, de novo Luiz Henrique levanta a cabeça. O cruzamento é muito bom, hein? Ele tem uma qualidade muito grande nesse último passo. Rola na frente para o Luiz Henrique que tem cruzamento, o Eriton Paulista. Olha a bola para o David, está na cara do gol, vai virar, virou! Sobra do Luiz, já olhou para frente, busca alguém, desmarcado, colocou para o Palácio. Viva o Luz, já olhou para frente, busca alguém, desmarcado, colocou para o Luiz Henrique que tem sucesso. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh Bateu,uchizante, vem chegando em primeiro chute Toooool Luiz Henrique Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Chega com o David, tocou na saída do Fernando Miguel! Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Música Dominou o Luiz Henrique, olhou para a área, tirou o cruzamento! Lançamento à frente para o David invadir uma área, bateu! Música 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 Música